E nós vamos ao Vivo Oeste do Estado com o nosso parceiro Rangel Agnolin, setorista da Chapecoense, da Rádio Oeste Capital e também do canal Mais Esportes, está aqui conosco. Rangel, primeiramente boa tarde para você e eu já largo perguntando aqui, como está repercutindo aí no Oeste do Estado a chegada desse novo comandante? Boa tarde, meu querido, seja bem-vindo ao Jogo Aberto SC. Boa tarde, um abraço para você e para toda a audiência e repercute muito bem a vinda do Gilmar Dalpozo para a Chapecoense, a Chape que tem um elenco considerado bom, que pode render mais, mas com o Argel Fux chegou no limite, principalmente por algumas questões até fora das quatro linhas. Então, o Gilmar Dalpozo chega no próximo domingo aqui ao Oeste de Santa Catarina, faz já a primeira atividade, Chape tem jogo na sexta-feira lá em Fortaleza, mas ele não vai estar à beira do gramado, a estreia dele vai ser contra o Vila Nova na terça na Arena Condado. O Argel, aos seus olhos, você que acompanha todos os dias aí a Chape, que tipo de dificuldade esse novo comandante agora, o Dalpozo, vai ter nesse elenco e esse novo desafio da Chapecoense aí que tentar se reerguer na Série B? São dois pontos, primeiro ele vai ter que trabalhar mais a parte tática do time da Chapecoense e depois bastante o lado emocional, principalmente dos jogadores, focado no psicológico. O Argel teve 70 dias de trabalho, focou principalmente na questão física e não conseguiu desempenhar principalmente a questão tática do time do Verdão, variações, enfim, Chapecoense que oscilava muito entre um jogo e outro. Chape que tem um elenco que pode render e tranquilamente pode ficar no meio da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Então essa é a principal missão do Gilmar Dalpozo, que chega com o contrato até o final de 2024. Então a expectativa de fazer também um trabalho a longo prazo à frente da Chape. Ô Argel, essa é a terceira passagem do Gilmar Dalpozo pela Chape. Na última passagem foi positiva, não? Sim, as duas últimas, na verdade, foram positivas. Uma, ele pegou o time na Série C do Campeonato Brasileiro e foi demitido quando a Chapecoense já estava na Série A do Campeonato Nacional e no ano passado fez 11 partidas com 5 vitórias e conseguiu salvar a Chapecoense do rebaixamento. Então sim, é um treinador que tem muita identificação com a Chapecoense, na minha opinião consegue fazer um trabalho tático melhor do que o Argel Puc fez aqui na Chapecoense nos 70 dias que teve e ele estava concorrendo, digamos assim, com Humberto Louser. Então são dois treinadores muito identificados com a Chapecoense que teriam a chance de assumir o comando técnico, mas é o Dalpozo que vai ter a missão de fazer o restante dos jogos pela Chape. Que os ventos soprem a favor da Chapecoense. Rangel Agnolin, setorista da Chapecoense, Rádio Oeste Capital e também do Canal Mais Esportes, muito obrigado pela tua parceria, querido. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Jogo Aberto SC. Obrigado. Contem comigo sempre que precisarem de informações da Chapecoense, é só me chamar. Valeu! Tchau!